O primeiro final de semana do 50º Festival de Cinema de Gramado foi de intensa movimentação. Depois da abertura, na sexta-feira, 12 de agosto, a programação seguiu intensa ao longo do sábado e domingo, com a mostra de curtas gaúchos e premiações a importantes personalidades do cinema brasileiro. Durante a tarde dos dois dias, houve a mostra de curtas gaúchos, apresentada por Roger Lerina e Renata Boldrini. Qual a diferença de ter essa síndrome ou não ter? No sábado e domingo, a mostra trouxe ao público 17 filmes, produzidos em diferentes partes do estado. Após a primeira tarde de filmes, foi aberto o Tapete Vermelho e o grande público voltou a circular pela Rua Coberta, aguardando a passagem de famosos pelo tapete. Agora nós estamos no aguardo do Marcos Palmeiras, que é um grande sucesso, como o Festival de Gramado, que é um grande sucesso nacional e mundial. O ator passou pelo tapete por volta das nove da noite, para receber o troféu Oscarito e deixar sua marca na calçada da fama de Gramado. Também passaram pelo tapete Zeca Camargo, Bárbara Paz e o ator Otávio Miller, que ressaltou a satisfação em estar de volta ao festival presencialmente. Aqui é mais legal, assim é mais legal, assim é mais necessário, assim é mais importante. A noite também marcou um momento em que Marcos Palmeiras e Dira Paz registraram suas mãos e sua assinatura na calçada da fama de Gramado. Após, o público pôde conferir a entrega do troféu Oscarito a Marcos Palmeiras. Eu só tenho a agradecer e a gente receber essa homenagem, é uma coisa que eu fico feliz que vocês estarem me reconhecendo, porque a vida da gente, o trabalho do ator, o trabalho do cinema brasileiro é um trabalho muito difícil. É uma luta constante, se vai dar certo, se você vai conseguir orçamento, se vai sair o filme, fui para o meio e volto, eu acompanho, eu nasci no cinema. No domingo, houve o restante da Mostra de Curtas, com oito exibições. Na noite, um momento mais esperado, a premiação, conduzida por Marla Martins e Roger Lelina. Boa noite, galera, boa noite, realizadores gaúchos, boa noite a todos. O filme Sinal de Alerta, Lorieff, segundo filme exibido no sábado, foi o vencedor do prêmio Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas. Dirigido por Frederico Restore, o Curta levou o prêmio de melhor filme e também de melhor montagem. Emocionada, a equipe do filme agradeceu a personalidades importantes para o desenvolvimento do Curta. Para mim foi muito marcante esse processo da Lorie, porque foi o primeiro filme que a gente foi fazer depois do período do isolamento. E foi muito importante ver como ela, como artista, marcou muitos outros artistas que cruzaram a trajetória dela e como ela nos marcou durante esse processo. e que, ouvindo todos os discursos que a gente ouviu, como é importante a gente valorizar o trabalho dos nossos artistas, dos trabalhadores da arte e que, mais do que o discurso em si, que a gente siga em ação. E é isso. Parabéns, gente! Parabéns a todos que participaram! Parabéns a todos que participaram! Obrigado.